Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura de uma blusinha com decote quadrado. Vou colocar aqui as imagens de referência que eu utilizei pra fazer essa peça. A modelagem ainda não está disponível aqui pra vocês, mas se você tá assistindo esse vídeo algum tempo depois do que ele já foi realmente postado, pode ser que ele já esteja disponível aí, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado nos comentários aqui. Se a modelagem já estiver disponível eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E se você quer muito assistir o passo a passo de como fazer a modelagem dessa blusinha, comenta aqui nesse vídeo da costura que você quer a modelagem que mais pra frente eu posso colocar o tutorial gratuitamente aqui pra vocês. O molde pronto você já encontra na minha loja, então vou deixar linkado aqui pra vocês a grade completa dessa blusinha e também o link para compra de apenas um tamanho do molde dessa blusinha. O tecido que eu utilizei pra fazer essa peça foi o crepe, mas você pode substituir por qualquer outro tecido plano. É uma peça bem simples de costurar e eu fiz ela toda dupla, então pra fazer essa peça eu utilizei apenas a máquina reta. Mas no final do vídeo eu vou dar uma dica pra você, caso você queira, dar uma economizada no tanto de tecido e fazer um acabamento diferente ali na parte do decote, cava e barra. Então assista o vídeo até o final pra você entender quais as modificações você precisa fazer no seu molde pra conseguir fazer essa peça de forma simples. Tô aqui com o molde pra exemplificar pra vocês na questão de metragem. Se for um tecido de sem estampa, né, um tecido liso, você consegue fazer um encaixe assim. E aí você consegue economizar no tecido, você vai precisar de uma metragem de 80cm pra um tamanho P dessa blusinha. Pros outros tamanhos você precisa ir acrescentando de 20 a 30cm a mais. Mas o que eu sempre indico é você ter a modelagem em mãos pra você fazer uma simulação correta de quanto comprar realmente de tecido. Agora, se o tecido que você for trabalhar, ele tem um sentido único, né, uma estampa de sentido único que você não consegue inverter os moldes, aí você vai precisar cortar desta forma, ó. As duas partes da barra pro mesmo sentido. E nesse caso você vai precisar já de um pouquinho mais de tecido. Pro tamanho P você vai precisar de 1m de tecido. E aí pros outros tamanhos você precisa ir acrescentando de 20 a 30cm a mais. Então é isso, espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei. Açam o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. E não deixem de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Bom, já estou com todas as partes da minha regata de decote quadrado aqui. Uma das partes, porque essa blusa ela será dupla, eu já posicionei direito com direito da parte frente com costas e unir lá na máquina reta a parte aqui do ombro, apenas, tá? Com uma distância de 1cm. Então eu vou fazer a outra parte ali com vocês. Então aqui eu vou posicionar direito com direito da parte frente com costas, ombro com ombro. E agora eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura aqui na parte do ombro com a distância de 1cm, nas duas partes. Agora eu vou posicionar direito com direito, frente com frente, costas com costas, bem certinho. E agora eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura no contorno do decote quadrado, apenas. Costurei aqui a parte do decote, Vou fazer um piquezinho nessas partes aqui, ó, das quinas do decote quadrado, pra facilitar virar essa peça pro lado direito e não ficar repuxando nessa partezinha. Tem que só cuidar pra não pegar na costura. Então, agora a gente vira pro lado direito a peça. Agora é só vincar esse decote no ferro, pra ele ficar bem assentadinho. Pra dar o melhor acabamento nesse decote, eu vou lá pra máquina reta e vou passar no contorno do decote uma costura com a distância de meio calcador. Então ficou assim, decote frente, decote costas, despontado. E agora o que eu faço vai ser abrir dessa forma, separando as duas partes da frente aqui e aqui também separando as duas partes das costas. Vou posicionar direito com direito da parte de fora dessa blusinha, frente e costas, lateral com lateral eu posso posicionar. E já vou colocar alguns alfinetes pra segurar essas laterais. Aí a outra parte aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Direito frente com direito costas, lateral com lateral. Agora eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura nessas laterais com a distância de um centímetro. Agora é só posicionar aqui uma parte sobre a outra, ó, colocar ali por dentro. O lateral já está fechadinha e a peça está praticamente pronta. O que eu preciso fazer agora é costurar a parte da cava. Isso eu não consigo fazer com a peça do avesso, senão eu não consigo desvirar a peça aqui nessa região da regata, tá? Nessa região que forma a alça da regata. Então a gente não consegue costurar essa parte. Então por isso que eu deixei aberto a parte da barra e parte da cava pra eu conseguir virar essa peça pro lado direito novamente. Agora o que eu preciso fazer é pegar essa parte da barra, tá separado aqui por lateral, né, parte de forro e parte principal da peça. Então eu preciso com o ferro vir dobrando aqui na barra um centímetro das duas partes, tá? Tanto do forro quanto do tecido principal. E eu vou colocar dobra sobre dobra. Pode colocar alfinetes assim de pezinho. Eu indico pra quem é iniciante, coloque os alfinetes na vertical e aí depois você vem alinhavando essa tua barra e a parte da cava que vai ser nesse mesmo esquema de acabamento. Então aqui você pode colocar dobra sobre dobra e vir com o ferro vincando só pra você ter essa dobra bem marcadinha. Eu vou fazer então esse processo de ir dobrando na região aqui da barra, colocando os alfinetes. Também vou passar no ferro e esse mesmo processo eu vou repetir aqui na região da cava, ó. Então aqui também eu vou colocar dobra sobre dobra. Pode ser um centímetro mesmo, que é o tanto que eu deixei de margem de costura no molde, na região da cava e na região da barra. Você pode dobrar um centímetro. E vem colocando os alfinetes aqui pra segurar e pra te ajudar no processo de vincar no ferro. Agora pra finalizar a peça eu vou lá pra máquina reta. Vou passar uma costura aqui pra fechar essa parte da cava. Tem que ser uma costura bem na beiradinha pra ficar um acabamento legal. E aqui na barra também eu vou fazer o mesmo processo de passar uma costura lá na máquina reta. Bom, então esse é o resultado final da nossa peça. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. Vou mostrar agora a pecinha no manequim pra vocês terem uma ideia de como ela fica no corpo. E pra quem comprou o molde na lojinha e não quer fazer essa peça toda dupla como eu fiz aqui, tem também a possibilidade de você fazer essa peça de forma simples, cortar apenas uma vez na dobra do tecido, frente e costas. Cortar apenas uma vez a parte da frente e costas. Porém, aqui no decote, como ele é quadrado, você precisa fazer um acabamento em revel. Então eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês um tutorial onde eu ensino a fazer a modelagem de um decote quadrado e faço também o acabamento em revel e também o vídeo da costura dessa mesma blusa, que é pra vocês saberem como fazer esse acabamento. Aí no caso, você só vai precisar redesenhar aqui essa parte. Pra parte da cava eu sugiro um acabamento ou em debrum. Se for debrum, você desconsidera a margem de costura de um centímetro da cava e corta ela fora. Se for um debrum rebatido, você permanece com essa margem de costura de um centímetro. Aí você vai passar o seu debrum e vai rebater ele, por isso você precisa manter aí a margem de costura. E aqui pra barra eu te sugiro um acabamento de bainha de duas viras, né? Pode ser duas viras de um centímetro. Então aqui a gente só tem um centímetro, você precisaria acrescentar mais um centímetro pra fazer esse acabamento. Então é isso, eu espero muito que tenham gostado. Agora fiquem com o resultado final da peça no manequim. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá! Beijos e até lá! Beijos e até lá!